Toda a categoria que se espera de um atacante na hora de fazer o gol, mas não teve comemoração. O campeonato mal começou e no misto já há uma certa tensão. O misto é a maior time do Mato Grosso, né? Isso não sou eu quem digo, é a história, né? O maior time com maior colher de títulos, maior participação em campanhas nacionais, maior torcida. E é um orgulho muito grande estar representando essa camisa, porque é tão pesada. Mas então por que toda essa preocupação, minha gente? Vamos se preparar da melhor maneira possível para que a gente possa fazer um bom jogo. Hoje a gente sabemos que o Cuiabá é favorito. Mais do que começar mal o campeonato, o que tem deixado o misto bastante preocupado, são as lesões. Por exemplo, para o jogo de amanhã contra o Cuiabá, o técnico Souza ainda não tem a certeza de se vai poder contar com todo o elenco, já que da partida contra a União, saíram de campo lesionados os zagueiros Giandri e o lateral direito Leandrinho. E durante a semana, eles não participaram dos treinos. Se ele está aqui hoje que ele tem qualidade, hoje ele não pode ter maturidade para jogar, mas a qualidade ele tem. Para passar maturidade, o Matheus, meia, camisa 10, 34 anos, com a experiência de quem já jogou a Libertadores da América pelo São Caetano. Vamos aí passar um pouco dessa experiência dessa molecada. Quem sabe a gente pode sair com resultado positivo no domingo. E a prova de que a juventude, somada à maturidade, dá resultado positivo, é o Pedro Sampaio, 1,90m de altura, 21 anos, para o diabo que lhe. Foi dele o gol mistente na derrota para a União fora de casa. Contra o Cuiabá, o centroavante quer de novo deixar essa marca, mas desta vez saíram de campo com o que faltou na estreia. Esse jogo pode até ser o favorito, mas a gente vai para fazer um bom jogo, né? Esperamos conseguir a vitória, né? E assim, quem sabe, a gente comece a ver alguns sorrisos por aqui. Bacana, hein? Olha, amanhã na nossa transmissão...